Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses dois produtinhos que eu amo de paixão da Marquei, que é o demaquilante e o lápis de olho. Meu demaquilante está até acabando, gente, olha. Além de maravilhosos, eles duram bastante tempo, porque eu nem lembro a última vez que eu comprei esse daqui. E, ó, ainda está aqui no finalzinho já. Aqui o lápis, que eu não vivo sem, tá? Quero mostrar para vocês aqui que ele é maravilhoso. Esse lápis, ele não borra, não escorre. Vou fazer um coraçãozinho aqui na minha mão. Deixa eu ver se eu sou boa de fazer coração ainda, porque na época da escola a gente fazia bastante coração, né? Olha aqui, tá? Olha, é o retrátil. Tá vendo o tamanho, ó? Só vou rodar que ele sai. Não cheguei até o final, tá? Mas já tô voltando aqui. E não é necessário sair tudo, só para mostrar para vocês. Viu, ó? Voltou tudinho a ponta. É, aqui a tampinha. E na tampa, meninas, eu acho que muita gente não sabe, tem um apontador. Olha, ele tem um apontador aqui, ó. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês quanto esse lápis é maravilhoso, que ele realmente não borra e não escorre. Vou molhar aqui, minha mãozinha. Ó, molhando. Não borra, não escorre. Molhando mais, e eu vou esfregar com meu dedinho, ó. Gente, ó. Vocês estão vendo? Olha isso. Não borra, mesmo eu passando o dedo nele. Molha mais. Olha isso. Que maravilha. Você vê que ele não sai com água. Então, se você pegar, gente, ó, um algodãozinho, e passar, o que vai acontecer? Ele vai, não vai sair, ó. Né? Agora, eu vou pegar o demaquilante. Olha a diferença que vai dar. Molhar aqui um pouquinho. O demaquilante. Vou colocar aqui em cima, não vou esfregar. Vou apenas apertar aqui, ó. E vou puxar. Vou passar pra lá que é melhor. Olha isso. Saiu tudo, de uma vez, sem sacrifício nenhum. Gostaram, meninas? Eu amei. Amo, amo de paixão esse lápis, esse demaquilante. Uma duplinha perfeita, que não dá pra viver sem. Beijos. Beijos. Beijos.